Pessoal, nós já temos algumas imagens, alguns vídeos circulando de como está a Avenida Paulista se preparando para amanhã. Olha só isso, olha só isso. Eixo do mal. Me diga aí se isso não é um ataque à democracia, um ataque ao STF. Coisa que o Bolsonaro disse que não teria. Vou mostrar um vídeo aqui. Olha os urubus. Fora o Lula. Fora o Dino. Fora o Xandão. Isso tudo é só uma prévia. Imagine o que vai acontecer amanhã. Bolsonaro disse que não levem cartazes com ataque às instituições. Seria uma manifestação democrática. Seria uma manifestação que não haveria ataque ao STF, aos ministros. Era só para ele se explicar. Vocês estão vendo aí a prévia. Um dia antes. E aí mais uma vez ele vai se esquivar daquela forma. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Na manifestação que eu convoquei dos meus eleitores, dos meus apoiadores, eu não tenho nada a ver com isso. Eles levaram os cartazes porque eles quiseram. Não podem me imputar nenhum tipo de crime. Vai vendo, Bolsonaro. Agora nós queremos ouvir os discursos da manhã. Eu quero ver se o Bolsonaro e a quadria dele vão se segurar nas palavras, meu amigo. Porque daí, para a papuda, vai ser um pulo. Vai ser mais um ataque às instituições confirmando tudo, toda aquela trama. O que é que você acha? Os ataques vão parar em poucos cartazes que nós já estamos vendo aí. Ou vão ser muito mais cartazes, muito mais placas e na fala. Na fala do Bolsonaro e dos políticos que vão estar lá amanhã. O que é que você acha 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 que você